O Top of Mind, as marcas do Rio Grande, é uma iniciativa pioneira no Brasil, realizada há 27 anos pelo grupo Amanhã. As marcas mais lembradas no estado são celebradas em uma noite que reúne empresários e autoridades. O evento aconteceu nesta quinta-feira na Sojipa, em Porto Alegre. O governador José Ivo Sartori participou da cerimônia que premiou a Casa de Cultura Mário Quintana e o Banrisul. Ser lembrado de forma espontânea pela comunidade, com certeza é um reconhecimento legítimo. É sinal de que o trabalho alcançou quem está lá na ponta. É a prova de que o seu produto ou serviço está fazendo a diferença na vida das pessoas. E é isso que nos reúne hoje aqui. Esse exemplo nos inspira em seguir em frente, plantando sementes de mudança para um novo estado e um novo futuro. A Casa de Cultura se destaca pela diversidade de atividades que oferece a população. A Casa é lembrada, em primeiro lugar, porque tem um público cativo e porque existe uma congruência de forças que possibilitam isso, que é a direção da casa como um todo, o seu corpo de funcionários, porque tem a associação de amigos da Casa de Cultura, que é extremamente importante, porque existe apoio incondicional por parte da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e porque existe um patrocínio, que é o Banrisul, que possibilita a gente fazer uma programação diversificada e que atende a essa dimensão de todo o estado. O Banrisul se destacou como segunda grande marca, logo atrás da Gerdau, que levou o título 17 vezes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.